Você não tem que se cobrar tanto, Jorge. É natural que você esteja meio perdido. O Miguel, pra ele é mais fácil, ele é médico. Ele tá acostumado a conviver com essas situações difíceis. Você não, filho. Além do que, você... Você é namorado da Luciana. Tem que tá mais abalado mesmo. Eu já tinha feito tanto plano, sabe? Eu tinha pensado desistir do Canadá pra ficar com a Luciana. Pensando em casar e ter filho, tanto da coisa. Filho. Meu filho. Você vai ter que fazer outros planos. A vida é assim. Às vezes a gente tem que mudar de rumo. Mas eu tenho certeza que você vai encontrar um novo caminho. Mesmo que o começo seja muito duro. Né? Ah. E, olha, eu acho que o Canadá, o Canadá agora pode ser uma boa escolha. Vai ser bom pra você em tudo, porque você vai poder se aperfeiçoar profissionalmente. Vai poder esquecer um pouco também desses problemas, né? Aliás, quem tá precisando de encontrar um novo rumo, né? Um novo caminho é o seu irmão. Podia parecer um Canadá da vida, assim, pra ele mudar a cabeça, né? Olha aqui, mãe. Se você tá querendo dizer pra eu tirar a Luciana da minha cabeça e arranjar uma outra pessoa, você vai quebrar a cara. Eu disse isso, eu disse isso. Você só não entende quem não quer, mãe. Eu não disse isso. Leandro, pelo amor de Deus, fala pra mim. Você também entendeu isso que ele tá falando? Eu acho que mãe tem uma forma muito radical de ver as coisas. Olha aqui. Pai, mãe, eu não vou desistir da Luciana. Tá certo? Tá certo, filho. Até parece. Então diz isso pro destino, pra fatalidade, diz pra Deus se você quiser. Porque até agora, esse acidente aqui vai fazer... Ô, meu Deus. Como é que eu vou falar isso pra você sem... Sem te magoar, sem te melindrar, já que você acordou tão sensível, né? Objetivamente, filho, a questão é a seguinte. Se você sonhava em casar e ter filhos com a Luciana, você procura saber se ela pode te dar esses filhos. Se ela tem condições de te dar esses filhos. Porque até agora, prevalece o que diz a medicina. A Luciana está morta do pescoço pra baixo. Oi. E não me ora desse jeito. Não me cobra nada, porque eu não tenho culpa. Eu não quis isso. Eu não tenho culpa do que aconteceu. A Renata, ela... Ela me contou que a mãe dela, a mãe da Renata, previu esse acidente, né? Ai, mãe, pelo amor de Deus. Vai que eles estão numa bobagem dessas agora? Vocês repararam como só mulher vai encartomante, não é? É, vai ver que... Porque a gente é mais sensível, mais... Mais intuitivo, sei lá. Se esse assunto não me interessa, dá licença. Jorge! Ingrid. Tem tanta pena do meu filho, tanta pena. Ele gostava tanto da Luciana. Ele gosta da Luciana, Ingrid. Ah, o que é isso? Você também não me entende? Você sabe o que eu quis dizer? Gosta. Eu sei que ele gosta. Mas até onde alguém vai saber o que é amor e o que é a piedade? Porque a Luciana não vai ser mais a mesma pessoa. Não vai ser mais a... A mulher, entendeu? A esposa. Meu Deus, Ingrid. O que é, Leandro? O que foi? Todo mundo resolveu acordar muito sensível nessa casa, é isso? E eu que sou a bruxa? Eu que sou a legera? Olha pra mim. Eu tô mentindo. Eu disse alguma mentira aqui hoje? Eu quase? Eu sou a… Eu te amo. Eu sou a mulher. Eu fiquei.